Música Eu também já trabalhei com quatro coisas no carro Acordei o pincelinho pra tirar o beijo do carro No tempo, meu amor, meu pai, na unidade Eu também sou um motorista, vou aumentar meu valor Conheço o Brasil, meu Deus, pra onde me manda ter Eu deixo um alto, é mais prazer, vai levar Vai levar Mas é diferente, vejo o que aconteceu Meu pai já fez o seu primeiro, hoje que tá na cena Vou levar o meu caminho, só a coisa que eu vou ter Eu vou levando essa vida, só a coisa que eu vou ter Eu vou levando essa vida, só a coisa que eu vou ter Eu vou levando essa vida, só a coisa que eu vou ter Seja que é sua roda Coisa boa, reencontrar os amigos O Bernal Cifoneiro, Alex, meu amigo Coroa e o Marcelinho Velho Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai